Galeria Decor, presente há mais de 10 anos no coração de Paulínia. Contamos com equipe de profissionais qualificados que proporcionam projetos funcionais com praticidade e toda a sofisticação que você merece. E ainda temos o melhor preço do mercado com condições de pagamentos diferenciado. Na Galeria Decor tem cortinas de tecidos e persianas, colchas personalizadas, lindas almofadas, tapetes em geral, película térmica e mais de 20 mil modelos de papéis de parede. Localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, número 40, bairro Nova Paulínia, Paulínia, São Paulo. Em frente ali a igreja matriz e com estacionamento próprio. Acesse galeriadecor.com.br e fique por dentro das tendências de decoração. Venha conhecer nosso showroom e comprovar a qualidade e a diferença que você só encontra aqui na Galeria Decor. Acesse galeriadecor.com.br e fique por dentro das tendências de decoração.